É Natal, naturalmente quente no Brasil O estilo dessa gente tão gentil Encanta mais que a lua lá no céu Vem ouvir que no lugar do sino é o tamborim Anunciando festa e amor sem fim Sambando vem chegando Papai Noel E as estrelas deixando assim a noite mais alegre Aqui Natal não tem gelo nem neve Mas tem o brilho de tantos sorrisos Paraíso é reunir amigos e família Na proteção de Deus, que maravilha No Brasil Natal é tudo, tudo isso Luzes na samambaia Samba na festa da praia Amor, calor e gandaria Natal tropical como jamais se viu Veste verde e amarelo O Papai Noel de chinelo Tão colorido e tão belo Muito original É o Natal que é o pintal genial do Brasil Tão colorido e tão feliz assim Pra você e pra mim Feliz Natal São os nossos votos de amor, de esperança União, prosperidade Pra todas as famílias Tchau 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 Tchau